Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Hoje um clássico do Bob Dylan, uma versão bem simples, então bora lá Bom, o ritmo da música a gente vai subdividir em duas partes A primeira vai ficar 1, 2 e 3 e 4 Só isso 1, 2 e 3 e 4 1, 2 e 3 e 4 Essa parte a gente vai fazer sobre os acordes de Mi menor e Ré maior As três primeiras batidas no Mi menor e as demais no Ré maior 1, 2 e 3 e 4 Próxima parte 1 e 2 e Só isso Essa vai ser no Dó maior E duas batidas no Ré maior para encerrar Bom, vai ser só essa sequência Durante toda a música Se você gostou da aula, deixe seu like Se inscreva aí no canal Porque toda semana tem vídeos nesse estilo E aí Obrigado.